Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Silveira CX e hoje irei mostrar para você o que o mercado pago está falando para os clientes que estão no nível 1 e também no nível 2 infelizmente ambos são reprovados na função do cartão de crédito então se você já gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o mercado pago, ok? então vem comigo Bom pessoal, recentemente me enviaram aqui no meu e-mail um print com a seguinte informação no momento não é possível habilitar a função crédito do seu cartão mercado pago ainda não temos informações suficientes sobre você para oferecer a função crédito por isso, quanto mais você usar o mercado livre e o mercado pago, mais vamos te conhecer olha aí galera, essa pessoa aqui é nível 1 e já vi também relatos de pessoas que estão no nível 2 acontecer de receber essa mesma mensagem não tem informações suficientes para poder estar ativando a função do cartão de crédito nesse caso aqui pessoal, dessa mensagem, essa pessoa é nível 1 ela tem no momento 51 pontos a gente sabe aí que para poder chegar no nível 2 são 100 pontos e aí falta 49 pontos para ela chegar no nível 2 infelizmente aí ela teve a função do cartão de crédito negada mas assim pessoal, não quer dizer que foi negado que não pode mais movimentar a conta para tentar novamente aí a função do cartão aqui embaixo eles falam quanto mais você usar o mercado livre e o mercado pago mais vamos te conhecer, ok? ou seja, não foi aprovado no momento essa função devido o cliente não ter assim um histórico né com o mercado pago e também com o mercado livre um histórico de compra no mercado livre e também um histórico aí no mercado pago de boletos, transferências, recarga de celular e etc então o mercado pago ele prioriza muito você fazer todas as suas movimentações aí na plataforma que é no caso os pagamentos de boletos, transferências e recarga de celular isso ajuda bastante na hora da aprovação que estão no nível 5 e também nível 6 e no presente momento também não foram aprovadas aí na função do cartão de crédito mas eu já quero te adiantar, viu? continue movimentando sua conta, tá bom? se você realmente tem interesse nesse cartão aí do mercado pago até porque é um cartão muito legal né você não paga anuidade e a bandeira é Visa uma bandeira aí conhecida internacionalmente né que te traz vários benefícios aí tanto no mercado livre que você ganha pontos em dobros e também cadastrando seu cartão no site vai de Visa né para ganhar diversos benefícios aí oferecido pela bandeira Visa bom galera, o que eu quero saber de vocês quem aqui recebeu também essa mensagem comente aqui abaixo e fale qual o nível que você está no presente momento se você preferir pode estar enviando no print aí para o e-mail silveirovisão12 arroba gmail.com vou deixar o link na descrição bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? mas para compartilhar com você aqui essa mensagem aí que o mercado pago está mandando para clientes nível 1 e nível 2, tá bom? se gostou já deixa aqui abaixo seu like se inscreva no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo valeu e aí e aí E aí